A área já conta com academia ao ar livre e campo de futebol. O espaço será totalmente revitalizado com colocação de gramas e plantas, além de novas lixeiras e bancos. A ideia é melhorar ainda esse espaço, nós precisamos colocar mais lixeiras, precisamos fazer a questão do paisagismo, utilizando nosso viveiro de plantas, fazer jardins, colocação de bancos, melhorar também a questão da iluminação, melhorar também a área com replantios de grama, enfim. É dentro da atividade, dentro daquilo que a Secretaria de Serviço Público tem procurado fazer por toda a cidade e nós devemos fazer essa intervenção aqui também no bairro. Motivo de felicidade para o Kleber, presidente de Associação de Bairros, que vê as reivindicações dos moradores sendo atendidas. A gente fica muito satisfeito de ter sido atendido nessa situação, porque o povo merece um local arejado, limpo, organizado e as pessoas, os empresários, não podem utilizar isso em benefício próprio. Então, através disso, a gente fica muito grato, muito satisfeito e a população agradece. É de interesse da Secretaria, do Prefeito, de que a gente melhore esse espaço para a população que usa diariamente para várias atividades também, durante o final de semana, durante a semana, como caminhada, a prática de esportes. É fundamental que a Secretaria faça suas intervenções e é de interesse da Secretaria de Serviço Público esse espaço para que seja utilizado para a população do bairro aqui do Campos Elísio, Filadelfo e o pessoal das proximidades.